Parecendo que eu cometi suicídio, mano. Eita, me jogou no lindo. Caraca. Vou tentar voar lá no telhado. Me jogou no lindo. Caralho de novo, mano. Eu tô tentando voar com o carro, não vai não. Tô morrendo toda hora. Ah, vou dar um passeio de moto, mano. Vou chamar minha moto aqui. E quer segurar uma preta? Sei lá. O que eu perguntei por ele? Caralhos? Eu posso trazer eles ao redor. Eu vou chegar lá assim que eu puder. Ok, eu vou voltar para o trabalho. Onde é que alguém fará? O que você faria? O Lester mandou aqui uma mensagem para mim aqui. Valeu pela ajuda. Agora que criminosos horríveis estão atrás da grade para o crime que eles cometeram. E eu conheço. Bora dar uma volta de moto na montanha. Tchau. 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 eu tô um morro quem? o cara? mandei ele postar um dinheiro na tua conta pra tu botar dinheiro pra ele o que ele ta achando que tu é hacker e por que não? caraca mano, já surpreendeu a moto dentro da... aham isso eu fui soltar tua moto ih hahaha eu to aqui na parte perto da casa dos trancos sei lá pega uma moto ai e vamos andar pra vir uau caraca, a moto não subiu não a moto das vezes subiu não agora subiu agora cadê tu tchau tchau, cadê tu? tchau, cadê tu? ah, olha o cara é o a moto ai eu vou traduzir pra ele no ele mandou o que pra você? precisando de dinheiro eu também tô mané só que eu vou precisando da vida real ai mandou aqui pra mim ó você é uma você é uma você é uma foda o cara tá jogando pra tudo tem um nível alto vai ter um nível alto vai ter um nível alto você falou que qual é o nível dele? hã? porra porra agora que você quer dinheiro vai atrapalhar porra vai fazer missão porra avagarinho ai u a moda e ai ni você não quer da de braço e esse creme eu to aqui creme é a mesma coisa é o que? ó ó não olha não não olha não não olha não não olha não o nome do cara é espetinho ele já parece espetinho coitado não olha o que aconteceu não o nome já passou ih mané agora eu consegui não nossa sai o sangue do bumbum mané sai o sangue do bumbum mané ai só que eu tento matar aí justo queagtada eu to preparo tu tá precisinho eu ó ai eu te suculcado se litem vai chover oカ olha oカ é que tu manda um beijinho pro cara? Esse cara tá perseguindo aí, ó, mata ele Não, pra cá, ó Hã? Pegou um beijinho pro cara, tu viu? Não, não foi pro cara, não Por causa de moto, essa moto aqui, deixa eu ver se essa moto é melhor Essa moto aqui é melhor Vai ser acobado minha moto Qual é a minha moto aqui mesmo que eu esqueci? Ah, a minha é essa aqui Ó, ó, duas rodas viu O cara matou a Jusso Sei lá Não, ela que matou ele Tá aqui, ô filha da puta que tá tirando em mim Ah, irmão Tá de sacanagem Cara, que moleque filha da puta, velho Tomei no viado Que cabaca tirando aí, quem é? Ah, tem mais um vindo agora É um viadão aí Hum, viadão Ah, o viado não tá aparecendo no radar não, esse pau no cu Ah, o viado não tá aparecendo no radar não, esse pau no cu Vai, seu truco Ele não tá aparecendo no radar não, quando eu tô vendo ele aqui Ele não tá no radar não Olha lá, que ô, sei lá Que ô, sei lá Que ô Cara idiota, velho Cara idiota, velho Tua moto tá onde? Tua moto tá onde? Tua moto Tua moto Tua moto Tua moto não sobe, hein Tua moto não sobe, hein? Tua moto não sobe Tua moto não sobe, essa rampinha é boba aqui, cara Tua moto não sobe 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 Oé Thiago, deixou o cara te derrubar? Uma guerra aqui no vídeo, aqui no gozo. Oé? Morreu. Ele não deu contra nós aqui. Se morreu, caiu da moto. Eu joguei cara da mão alta, bateu, bateu, põe. Onde é que eu faço aquela escolinha de jato que tu falou, Thiago? Lá no aeroporto. Qual o aeroporto? Pinto Martins. Pinto Martins? Pinto Martins é o aeroporto aqui da Esparta. Porra, cara, dá de sacanagem. Tô falando no jogo, animal. Acho que eu vou querer saber de pilotagem na vida real. Eu não. Só tem uma vida só, tem que zelar por ela. Quer brincar com o avião, tá maluco? Porque no videogame a gente pode cair, levantar, morrer, suicídio. Aqui na vida real não, filho. Caiu, já era. Caraca, achei uma torre rosa, mané. Aqui, Thiago, achei uma torre rosa. Vou vermelho quando eu cheguei perto. Mas de longe é rosa. Porra, você quer acertar aqui um quilômetro de distância, mané. Quer acertar um quilômetro de distância. É, olha, você tava vendo uma ali, porque o outro não tá, não. Você já tinha matado, não vai querer ter matado agora, dando ela. É o que? O que é, Thiago? Tá me ouvindo, Jússi? Ah, eu tô agora. Voltou, voltou. Voltou, você que tá mexendo na televisão aí, mané. Ou não, cara. Não. Eu quero agredar uma bugada. Ih, a Jússi acabou de mandar um por saco agora, mané. O pior é que ele não tava nem no radar, mas eu consegui ver ele de longe. Ô, Jússi. Oi. Esse Clayton é amigo? Quem? Esse Clayton. Clayton é amigo. Onde é que minha amiga ia se tá de ilha ou alguma coisa? E o Clayton. Ah, o Clayton, eu falo pra ele que eu tinha que ir, Clayton. O Clayton. Ele tá muito longe, não deu pra ver nome. Eu chutei porque ele tá com a roupa escura. Achei que era tudo moleque. Eu vou matar, mano. Não, eu tava testando o exame, não tem nada a ver. Eu tô achando que eu vou querer te matar. Logo você que é meu parça. Oi. Não, não, não. Caraca, mó mentira, mano. Passei longe onde você, mano. Te matei. Mó mentira esse jogo, cara. Não, eu passei longe, cara. Bem, já que tu morreu, eu vou pegar esse dinheirinho. Cadê esse moleque agora? Já que você já vai ser me vendo, já, velho. Vamos lá, Jô. Você vai atirar em tu, não sei o que. Desculpa aí. Desculpa aí. Tá, Thiago, teu é mal. Falou que ia atirar em tu, não sei o que. Você vai atirar, atirou mesmo. Thiago é mal, mano. Tu não atirou de sacanagem. Caraca, porra, velho. Pariu que ia atirar no moleque, tem 3 dias que ainda morreu. Tô brincando, cara. Ela sabe que tu não atirou de sacanagem. Eu não atirou de sacanagem. Não atirou de sacanagem. Tá, Thiago. Preciso ter passado por cima, meu filho. Ô, Thiago, o Sismoco eu passei por cima dele, cara. O Sismoco é isso, mano. O Sismoco é o quê? Tomei, tomou no teco também Só não morreu porque o leve é alto Tem um teco Vou no tequinho de leve também Subi direitinho no comando Level 30 O boneco ficou preso aonde? Aqui, mano Ah, velho, acho que o cara quer bagunçar, vou chamar logo minha picape logo, mano Acho que é bagunçar demorou então, vamos bagunçar então Vou chamar logo minha picape que aí eu pego eles de uma vez logo, mano Acho que é bagunça Vamos apelar, mano Olá, Pegasus Lifestyle Management, como eu posso te ajudar? Bom, vamos ficar aqui lá pra começar a jogar esse cara, mano Acho que ia usar só um, vamos embora Ah, pelona, menina Lixo Porra, tem um hack aqui, hein Esse maluco ali apareceu atrás do meu boneco, mano Esse maluco acho que é hack, hein Eu não sei não Acho que aquele maluco ali é hack, ele apareceu atrás do meu boneco, que merda é essa? Ah, mostra minha, mostra minha Nossa, eu pulei aqui mais um, nossa, calma Não, não Foi mal ter te matado, acho que era outro moleco Pô, sabe o que eu acho engraçado esse maluco? Tipo assim, a gente tá fazendo um grupo Tá fazendo um grupo aí, brincando, né Os caras, eles vêm e ficam em cima e depois começam a zoar brincadeira Agora sim, ó Agora vai dar pra gente brincar, mano Ó, um já teve a mesma ideia que eu Pegou o sangue lá Tive a mesma ideia Tive a mesma ideia Olha uma dúvida Tive de uma dúvida Por que esse maluco não vai pro mata-mata, cara? Eu acho incrível esse negócio, cara. Quem rouba o mata-mata? Ah, que porra! Só falou agora. Mata-mata, porra. Aí, quando eu tô a fim de jogar GTA, eu vou lá pro quarto, mano. Quando eu tô a fim de bater contra. Porque lá, lá não tem passagem logo, mano. Tem mini-automática, não. Se o cara for bom ou ruim, mano, vai sair logo no início. Jander! Tô chegando aí. Vai na moto mesmo, gente. Não tem como ir na frente, não, velho. Eu tenho que ir na frente e nunca vai. Não, dá pra ir na frente, sim, não dá? Tem um banco vago. Só vê que o corpo vai na frente e vai atrás, ó. Ó, ela vai pra trás. Ó. É? Vai pra jogar uma bomba explosiva, atirar aqui com a Uzi. Pra bagunçar esses crentos um pouco. Ó, Thiago. Dá mole não, hein, Thiago. Vou jogar lá no meio dele lá, hein. Pior que na montanha os caras tem uma vantagem, tá ligado? Carro silento, né? Ai, viado, sobe! Vai, desligado, que tá no papo. Nossa, o carro acho que não vai não. Vai tá peidando. Vai, velho. Vou colocar gasolina especial em você, se você for. Aí, aí, Thiago, vai aparecer aí, ó. Eu sei o que o cara parece que não tem amiga, igual o que o cara tá com a atenção. Amigo, amigo! Pô, não avisou? Vai me ajudar, Jússi. Eu não sabia, pô. Você aqui, né? Não mete bala, pô. Isso não é na minha bala. Ah, ah. Isso. Aí, mete bala, Marcos. Mete bala, Thiago. Para, caramba. Ó, vai reaparecer, vai morrer. Vai reaparecer lá, vamos pegar. Me cai. Reapareceu, reapareceu, reapareceu. Só não vira o carro, não posso, tá? Tá. Tá, aí, tenta matar o cara aí rapidinho, sem demorar. O cara tá blindado, mané? Tô aqui, hein. Então, me protege aqui, ele vai aparecer aí, me matou. Pô, boneco demora a subir, cara. Esse boneco aqui tá muito gordo, cara. E para de dar chocolate pra ele. Ele demora muito a subir, mano. Tô chegando aí, tô chegando. Júcio morreu também? Ah, como ele matou dois antes de que morrer, né? E aí, tem um blindado aí, mete bala. É amigo ou amigo? Não, 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 é amigo, é amigo, é amigo. É amigo, é amigo. Júcio morreu também, amigo. Porra, mas aqui em cima não dá, não, velho. Pode dirigir isso, não. Valeu, tio. Valeu, bata o soco. Que isso, cara? É, eu ganhei. Rebenta, Thiago, rebenta, maluco. Isso, meu garoto. Aí, Thiago, na tua frente, na tua frente, Thiago. Acorda. O porra do carro não tá freando. Sobe, Thiago. Ah, velho, aqui em cima não dá, não, cara. Vamos lá pra pista. Olha o maluco na nossa frente aí, ó. Vamos lá pra pista que eles vão voltar, mano. Vamos levar eles pra cidade. Entra na cabine, entra na cabine. Entra na cabine, Thiago. Entra na cabine, cara. Não para eu desci. Não para eu desci. Quebra os caras que estão na pista agora? Cadê, mano? Ah, veio do lado errado, imbecil. Vai pra cidade lá quebrar os caras da cidade. Depois eles vão querer ir pra lá. Na montanha não dá, não, cara. Sem velocidade, sem controle. Vamos lá pra cidade aterrorizar um pouco lá. Pode entrar na cabine já, cara. Tô na pista. Pode entrar na mercador. Ô, Jus. Oi. Tu pode usar a bomba adesiva, sabe, né? É. Pode usar a bomba adesiva ou a Uzi, sabe? Olha lá. Tem um montão lá, ó. Você escolheu lá, ó. Os alvos. Finge que vocês estão no supermercado. Tem um monte de nube pra... Um monte de coelho pra ser recolhido. Um monte de coelho pra ser recolhido. Não, é. Coelho não, não. Eu falei coelho. Eu falei ovo de páscoa. Mas você sabe, né? Coelho é carne. Não, não sei nada. Esse negócio de páscoa com o coelho tem nada a ver, mano. Eu nunca vi coelho botar ovo. Não é, é lógico. É a ciência. Agora eu escuto com a ciência. Ah. Ih, que ciência tem isso, Thiago? Ué, agora tu falou uma besteira, né? Olha lá, ó, ó. Na nossa frente aí, ó. Na nossa frente, ó. Pega que é teu. Pega que é teu, mano. Na nossa frente aí, ó. Tá fazendo as unhas. Aí, ó. Ó, 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 ó. Pega, pega. Pega, mano. Quem matou? Pega. Automático. Pule seu bato. E apareceu pra morrer. Atrás, atrás, atrás da gente, atrás da gente. O problema dele era a polícia, agora é a gente, mano. E o que tá acontecendo aqui? Eu tô muito gente online, geralmente. Olha lá, esse, esse, o, o, o da BR aí, ó. Não. Pô, bati num post que eu nem vi, mano. Pode, pode tornar uma coisa que você não vê. Tô chamando pro barro sol, por exemplo. Ah, não vou não, velho. Não, não. Chamei ele, eu fiquei chamando ele várias vezes lá, o cara não foi. Agora ele, pô, não vou não. Todas as estudativas da missão que a gente fez, eu chamei ele. Ele não entrou nenhuma vez. Pô, meu Deus. Aí, os ophalers dele, pô, vai dar a nossa também, pô. Nossa, não tá fazendo o lugar que a gente fez. Aí, Thiago, pega, 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 Thiago, pega. Não vai fugir, não, filho. Não, é do meu comando, não matei ele, não. É do teu comando? É do meu comando. Mas é teu protegido. É teu protegido, ele. Não entendi. Ele é teu protegido. Aí, mata aí, Thiago, mata. Penta, filho. Penta na bala. Claro que tá bugando aqui, ó, a velocidade, tá, dessas coisas espalhadas aí. Penta aí, filho. Não pode ficar parcer no caminhete, não. Tá maluco? Isso aqui me arra ali. Não pode ficar parcer no caminhete, não, meu boneco. Fugiu. O Adriano tá fugindo, velho. Vou atrás. Ó, tem um ferrinho atrás do carro, né? Que desigualdade. Ele aí, ele tá ali pra frente. Hã? Tem um ferrinho, falou assim. O maluco é bom de escapado, hein? Já tá acostumado a fugir, ele. Oi, Thiago. Ele já tá acostumado a fugir, ó. Já era, já perdi de vista, né? Os outros babacos... Aí, o João, 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 o João. O João, o que querendo seguir a gente, mãe? É o pessoal do comando. Não, hoje não. Hoje não. Hoje não tem massagem não, Júcio. Hoje é segunda-feira. Hã? Hoje não tem massagem não, hoje é segunda. Segunda-feira, os amigos que estiverem fora do comboio morrem. Aí, Thiago. Aí, Thiago. Mete bala no cara, Thiago. Se ele mandar... Não é, cara. Não é, não. Hoje é segunda-feira. Hoje é teu amigo hoje, ô, Júcio. Hã? Hoje ele é teu amigo hoje. Ele é teu amigo? Ele é teu amigo? Não, tá de me chamando. Olha, tá vendo? Falou que não, Thiago. Então você tá deixando os coelhos fugirem. Eu falei que ele é do meu comando, né, amigo? Ah, então é isso. Quer dizer... Não tô entendendo. O teu comando pode matar ou não? Não, eu falei que não era pra matar, mas tava matando. Mete bala no cara, subiu no tanque. O cara vai matar a gente, ó. Ó. Perdoou o cara, agora o cara não perdoou a gente, viu? Foi o que eu falei. Olha lá. Perdoa, Thiago. Tem um mole que tu viu? A gente vai metendo bala nele, hein? A gente vai metendo bala nele. Mas ele é ruimzinho, meu irmão. Ele é ruimzinho, ele é muito, muito. Aí, tá vendo aí? Você gosta de comando aí? O que eu falo, mano? Ah, meu comando não mata. Aí o Thiago não matou, o cara não matou. Não, eu falei, ó. É do comando, não mata. A gente matou duas vezes, né? Agora ele quer matar. Mas as duas vezes que a gente matou, é tipo 30, entendeu? Aí, Thiago, não é nossa frente aí, Thiago. Gorda. Não é de comando de ninguém, não, né? Eu vou parar de jogar esse jogo toda vez que eu vou matar ele e tem um comando que é igual. Mata ele pra ele. Cara, esse cara é tão ruim que eu vou passar por ele, né? Ah, mata ele. Pode matar. É tão ruim pra ele que tu quer passar por ele? Ele não deixa ele matar, não. Pode matar por ele. Quem tá na nossa frente aí, Thiago? Ele é amigo, só que ele mata. Pode matar. Ah, Ju, você tá fora do carro. Não, só que ele é meu amigo, só que ele mata quando eu não é amigo dele. Amigo dele, entendeu? Tô me encantando, tô me encantando. Não, não. Eu não desço em porta já. Ah, agora eu que entendi. Ih, tem quantos tanques nessa merda agora? Ah, eu vou pegar o meu também, irmão. Ah, eu vou pegar o meu também, irmão. Eu vou, eu vou pegar o meu. Chama o teu aí, chama o teu aí, Thiago. Carro de bate-bate é bom pra mim agora. Chama o teu aí, chama o teu que eu vou lá buscar. Deixa a Ju se atirar um pouco na... Chama o teu. Não, calma. Aqui, na nossa frente aí, ó. Mata esse maluco primeiro. Esse carro aguenta quantas bombas que ele já levou, viu? Não, tá certo? Caraca, nada, só. Ah, tá do nada. Ah, tá do nada, mata logo. Carro, carro, carro. Ah, cara, Thiago. Caraca, o que o Thiago tem hoje, mané? E você, eu tô falando, não? O Thiago matou? Pô, mas o cara... Mas tu demorou pra matar o cara pra caramba? O cara me matou, mané? É que tá pegando aqui pra mim, ó. O maluco, o cara do tanque... Ó, o maluco tá fora do radar aí, ó. Ele passou por mim aqui, nem apareceu no radar. O maluco do tanque aqui, ó. Ah, vou chamar meu tanque, mano. Vira o bagunça de tanque. Chama o teu também, Jus. Ô, Jus. Acabou. Chama o teu tanque também. Eu vou chamar. Quem matou você, o Thiago? Olá, você está passando com o Pegasus Lifestyle Management. Como eu posso te ajudar? Quem te matou? Obrigado, senhor. O seu veículo especialista está agora pronto para você na nossa próxima estaciona de pesquisa. Polícia te matou? O meu carro foi destruído? Vou explodir lá. Não sei. Sei como. Foi também a polícia levou o peixe. Eita, cala. Ai, é de dog, né? Calma aí. Vê lá meu tanquezinho ali. Vê se está o bichão mesmo. Vê lá meu tanquezinho ali pra todo mundo ficar feliz, né, cara? Vê aí. Vê aí. Alvo do seu QPR em tal lugar. Vim agora. Espero ver se tu é bom mesmo. Vim. Ô, marca. Onde está? Ah, não. Não dá pra ver. Oi? Quem está aqui perdinho? Dá carona até lá em cima? Ah, não sei o mito. Tô longe já. Tô no tanque já. Não é que o Thiago passasse por mim. Achei que a gente está. Fizem bagunça, galera. Ih, mandaram aqui o... Ah, tá de sacanagem comigo, tá não? Mandaram o quê? Ah, não, pensei que era... Ah, eu aqui, ó, eu aqui. Tem outro tanque aqui perto? Tem o quê? Outro tanque? Estava atirando em mim? Não, tem que chamar o tanque. Não, você estava atirando em mim? Eu estava atirando, mas você está no passivo, não mata não. Ah, tá, mas tem que ser outro cara que estava aqui perto. Eu vi você no passivo, aí eu atirei só para brincar, só. Aham. O Thiago já não tá no passivo. Ah, tá, eu peguei uma banheta. O que tu pegou, Thiago? Cadê ele? Anjo assassino. Aí, nossa, que nomezinho sem graça. Vamos ver se o nome que quer pra caramba. Aí, Thiago, o nome do cara é anjo assassino. Eu vi aqui. Eu vou ajudando, mano. Pô, vamos ter mais criatividade, né? O brasileiro, ele tem essa forma de ser criativo, né? Bora, velho. Ah, o que eu quero parar lá, não é só. Não, não é, Júlio, tá tudo. Ah, já estou seguindo a justiça. Só falta tu só com o tanque agora, Thiago. O tanque poderia ficar um dirigindo e outro atirando. Seria maneiro, né? É, seria mais legal. Ele tem uma metagadora falsa assim, né? É só de frente. Deu vontade de buscar aqueles caras lá na montanha, mano. Esse cara que está vazando, me cagando lá. Três tanques contra ele, acho que eles conseguem... ... ... ... ... ... ... Quem é que vai comandar o comboio? Eu vou ficar atrás. Essa bagunça aqui, eu vou gravar, mano. Esse comboio de tanque. Tenta ficar um pouco mais próximo, Thiago. Tu está muito na frente. Olha o cara aí, olha o alvo aí. E olha lá, o carro peidou, você viu? O Sancho estava entrando ali em cima, peidou, mano. Ele pôs três tanques, não dá não, velho. Será que chega o jogo está lento, mano? A gente está destruindo tudo, mano. ... Aí, o cara atrás de tudo, Thiago. O que aconteceu que eu não entendi? Você estava passando por cima dos carros, não estava? Hã? Estava passando por cima dos carros? Estava. Então, explodiu. Mas vai explodir também, aquela porra da polícia não pare de bater em mim. Nossa, que violência. Esses policiais. Vou de novo, vou pegar o meu de novo. Olá, você está passando com o gestão do Pegasus, como eu posso ajudar? Obrigado, senhor. O seu veículo especialista está agora pronto para você em nossa próxima estaciona de pesquisa. Tiago me jogou no chão, velho. Eu estava aqui parada, como eu matei o moleque? Vem para a gente ficar. Caraca, que mentira. Eu estou com uma estrela, está vindo até o bop para mim. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Sincere apólogos, senhor. Nós não podemos mudar o seu veículo para um lugar de adequado. Nós temos refundido sua taxa. Por favor, nos ligue em sua próxima conveniência, senhor. Está aqui pela boca, velho. Ai, o gordo. Não, não pego para o meu carro não. Sumiu. Ai, meu Deus. Olá, o gordo. Olá, o gordo. Olá, o gordo. Olá, o gordo. Morreu, Jus? Morreu? 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 É. Perdeu o tanque. De onde? Você perdeu o tanque não, né? Não, perdi não. Ah, estou vendo ele já. Estava provocando o molequinho ali. Ai, que gordo! Gordo! Agora sim. Estou com um tanque novo. Olha, uma bomba de rede. Aê, eu estou com um salvo lá. Mas, gente, tudo bem? Ah, pô, não dá. Não tem como não, pô. Não tem como nos pulos dos carros não. Eles entram debaixo de tudo. Ih, ih, bonito. Vamos, vamos explodir lá. O cara está na frente. Não estou a escutar nem se explode. Ah, é. E Deus está com o moleque? Está com o moleque? E Thiago, explodiu? O que você quer? Vou partir da polícia. Vou pegar outro. Não, não. Ei, oh. O Matam vai abandonar a gente, vai ver se foi fácil. Os caras estão juntando em tu aí, Juiz? Ah, não estou fazendo nada contigo. Ahn? Já estão juntando em tu. Nossa, tudo que eu quero estar ouvindo se está em certo. Puta, eu estou carinho. Só não sei o que eu quero. Vou tocar para ouvir o seu amigo. Só que o dolo é bem bacana. Está com o doco, Juiz? Olha, o meu senhor já está na bosta já. Olha como é que ele está. Está com o doco. Vai, o pedal doco. Não quero. Não quero. Vou pegar. Não quero. Não quero. A mulher do jogo fala assim que eu nunca vi, Thiago. Thiago, você anda mudando de voz. Quem está acontecendo contigo, Thiago? É, essa aqui eu peguei o carro agora. Ah... Mas não pode entrar enquanto você sai nem frente. Tem que ter direito a mano. Ah, o senhor. Essa mulher faz assim. Aí, eu falei, caralho. O carro fica... Ele fica... Que raiva! Fazer o que? O cara é sapo da porta, hein, moleque? Ele tá louco. Ah, tá meio desviado. Ah, é mó bundinha, hein, meu irmão. Ah, é mó bundinha, hein, meu irmão. Ai, não é valendo, né, caminhada até o centro de novo. O que é isso? Acho que ele não tem pelos olhos. Entendi, garoto. É, você tá ajudando. Mas quanto você vai querer? O que? Oi. Tá elitando? Não. Tô destruído. É, tô destruído. O que? Chama outro Ah, mas aí por exemplo, se eu for te comprar, tem vários jogos que você não joga, aí tem prejuízo Eu acho que eu tô no... quando eu vou chamar outro Hello, Pegasus Lifestyle Management, how can I help you? É Claro que eu vou chamar outro O carapelo está andando no passeio É ruim É ruim Lá, Lá, Lá É ruim Fica, isso é arrumado Oh Jesus Aí, ta acontecendo um bagulho ali em baixo que os carros vindo aqui atropelando, não tô nem tentando roubar um carrinho O caro que ele acha? Tô tentando roubar um carrinho de humilde O que o que? God damn it O que diabos? O que diabos? Oh meu Deus! O cara vem me atrapalhar de ré. Ô Ju, tu tá a pé? Eu me atrapalhar. Eu tô a pé. Pega alguma parada aí, não fica na pista não. É assim que mata o pau no cu. Nossa, que ofensiva. O moleque vem de ré, ele me atrapalhar, velho. Que idiota. O moleque vem de ré, ele me atrapalhar, velho. Ai, meu Deus. Olha o meu menino ali, tá assim, velho. Caraca, Ju, você morreu duas vezes, mano. É? Morreu duas vezes, Ju. Eu? Não. Apareceu aqui? Não sei quem, matou. Depois apareceu, não sei quem, matou. Eu morri uma vez quando eu tava no tanque, a Felipe tava me jogando embaixo, porque eu quero ir no tanque. Tiago, tu tá de tanque ou tá a pé? Não, não, não. Eu achei que eu tava aí, não. Olha o nome do cara. Ibilada. É mó, grana? Olha, tem algum cara de jato. Ah, esse cara tá de jato. Ô, Mado, tira ele do jato. Desculpa, mata ele aí. Esse Yuko. Ele tá na posição de cima, tem um pincão enchendo o sato. Ele agora é de jato, velho. Não se forçava, não é. Perturbando. Ele vai encher o sato de boa, ele foi pra ele, foi em cima, lá encheu o sato, e agora ele... O piloto tá bem jato, Jússi? Não. É, ele morreu pra caramba, ele não canta de muito, tá enchendo o sato lá. Agora tá de jato, vai ser a mata geral de jato. Virou guerra, mané. Eu tô tentando arriscar um pouco o helicóptero, né? Cadê os cargos do tanque? Cadê ele? Ele tá de... de coisa? de paraféreo? Para-quedas? Olha lá ele. Tá no pacífico, Jússi? Hã? Tá no pacífico? Ah, o piato é o que eu tô... Tô. Cala aí que eu vou descer aí pra te pegar aí. Tá atirado de fora. O moleque caiu de paraquedas em cima da porra do prédio, velho. Que tira da puta. O moleque vai ter que derrubar. Os caras tão atirando em mim, filha das puta, mané. Tô sem raiva desse menino, velho. Que óbvio desse moleque. Porra, levanta o voo, viado. Tu vai destruir aí. Porra, não falhei, mané. Tá merda. Caraca, que jogo mentiroso, mané. Ah, vai cagar no mato. Caraca, o helicóptero tava pertinho do chão. Ele explodiu, mané. Como? Eu tinha perdido a cauda do avião. Tu matou ele? Tô bem na hora que ele tava jogando um RPG em mim. O que? O que? Quem tá te xingando, Madon? Quem tá te xingando, Madon? Xingando quem? O Thiago? O Thiago? O Thiago? O Thiago? O Thiago? O Thiago? O Thiago?